Pôquer Night, oferecimento. PokerStars.net, nós somos pôquer. Ganhe uma viagem para dois, para Las Vegas, de graça agora. Somente no PokerStars.net. Salve, salve, assinante Bando Esportes. Uma boa noite e bem-vindos a mais um programa Pôquer Night, trazendo o Campeonato Paulito de Holden. Última etapa da temporada 2017. Igor Davi, Luiz Paulo, Cláudio Batista, Paulo Gini, Breno Júnior, Tubarão Amaro, Marlon Gobbi, Blinds 6.000, 12.000, 22.000. Esse é o meio-evento. Com 31 jogadores neste momento, né? Vamos afunilando aí para contar a história deste CPH. 111 Big Blinds para o Igor Davi, uma vantagem considerável. O senhor Vitão Victor Marques e comigo, Juliano Maisano. Alô, você. Alô, você, Vitão, pessoal de casa. É isso aí. Temos no segundo nível aí de Blinds do dia 2, no domingo, da sétima etapa do CPH, o Campeonato Paulista. Foi a etapa que fechou o ano e definiu o Campeão Paulista. E, como você falou, temos aí cerca de 30 jogadores. Estamos aí com essa nossa mesa aí desde ontem. Nomes mais conhecidos aí visualmente. O Paulo Gini na posição 2, Cláudio Batista na posição 3. O Cláudio, que é campeão brasileiro, não me recordo. 2008. 2008, eu ia falar 2007 ou 2008. 2008. E forte, né? 2008 e jogador forte, né? Parrudo, né? Olha aí, olha a tela aí, ó. 3.500 reais vai levar quem for eliminado da 27ª até agora, 31ª colocação. 3,5ª, uma inscrição que foi de 1.200, já sai no lucro aí. Praticamente. Pra jogar aí as etapas desse ano. Triplicando, né? É. Vamos lá, Igor Davi com o rei, dama de pausa ali. Olha só, vai... Isso aí vai dar um problemão, hein? É, deu o rei ali, ele que é o chip líder. E o Claudião tem as e rei de pausa. Ele só pagou. E o Breno vai pagar ali. A gente já viu no programa de outro que ele gosta de jogar com cartas do mesmo naipe. E esse é o problema de dar só com o rei de rei. Porque se ele tá no big blind, eu até entendo. Eu gosto de dar 3-bet toda a vida. No botão, ele acabou atraindo mais um jogador. Exatamente. Ninguém acertou nada aí. E fica fértil o terreno pro Igor Davi dar 3-bet aí. Deixa eu confirmar os naipes ali, talvez... É, são duas de espada. Eu queria ver se tinha algum flush draw ali. Ainda não. Backdoor. É, 3, 7 e 8. Vamos ver qual que vai ser a dinâmica aí. Check do Breno. Ele deu fold, é isso? Que beleza, né? E aí Igor Davi. Fica mais fácil pro Igor Davi ainda. 36 mil. Parece que ele deu fold. A gente tá confirmando ali na tela, mas... Ele não deu fold nesse... É, o Igor Davi ali vai ficar mais fácil dele apostar, já que o big blind deu fold, né? É, o Claudião se acha que tá na frente, como ele achava que tava no pré-flop e só pagou. Tem que continuar pagando também. É, acredito que esse primeiro call vai dar. Apostou 36, então. Turn card. O Igor. Olha lá, olha quem ia tá ganhando agora. Era o Breno, que ele não ia pagar, né? Óbvio. É, esse é o board que o Igor tem que dar a segunda, assim. Quase sempre, na minha opinião. Mas deram mesa a mesa aí. Agora vem um dois, eles devem dar mesa a mesa de novo. Claudião vai ganhar natural aí essa mão. Vamos acompanhar, vamos ver a ação do Igor. Agora ele vai apostar. Fica mal contado a história, né? Muito mal contado. Acho que o Claudião deve pagar essa aposta aí. Ou seja, se ele tem pares pra extrair valor, aposta, aposta o turn também, né? E... É. O Claudião fica procurando ali a carta, mas... E o sizing também eu achei muito baixo, viu? É, 62 mil. Não gostei, Igor. Não gostei. Gostei da Cebete, mas não gostei da continuação da mão. É, porque ele parou no turn e aí é o que você falou. Foi apostar no River Ali meio que pra roubar a mão mesmo e... É. E tomou o call, né? Vai tomar call de vários esse high aí. Too much. É, Claudião. Claudião está feliz, né? Meu grande amigo Claudio Batista. É, tá querendo fazer um murinho ali. Isso, é um stack que vai invadindo a mesa de maneira, né? É, agressiva, diria eu. Ali tem um castelo ali do Igor ali do outro lado. Do Igor, belíssima, belíssima fortaleza, né? É. Tudo bem, esse é o jogo. O Paulogine com um par de valete agora, então, blind 12 mil. Vamos ver, aí ele deve fazer em torno dos 26, 28 mil. 27 mil, exatamente o meio, né? Do que eu falei. E o Breno com o rei valete no empado, já sabemos, né? Que vai pagar. Tem que pagar também ali do botão, uma boa mão. Pode até dar outra, às vezes. Mas tem posição, ele gosta de jogar. Tem mais é que jogar mesmo. Tem mais é que ir pro jogo mesmo. E o Igor, as i7 do B, vai conferir também. Igor com seu óculos espelhado, estalou no cobra. Tá, mas fantástico, né? Você é a doença, eu sou a cura. Isso aí. 2, 4 e 9, ninguém acerta nada. Aí o Paulogine, tranquilo aí nesse flop. É, um board bem sossegado pro Pugini, né? Tanto que ele coloca 27 mil. Não, isso era a aposta do anterior. Vamos conferir aqui o valor. Veio mesa e ele aposta. Tamo no recap aqui da... É. Mas o Breno pagou. 48, é. O Breno pagou. O quê, né? O Igor pagou com o Rei Valete, né? Com duas overs ali. O Igor pagou também? Não sei. A gente tá meio atrasado aqui na situação. Ele não pagou. Não, foi só o Breno que tinha pagado com o Rei Valete. E aí veio um as. E o Gini apostou. Apostou ali algum valor e puxou. E puxou. Puxou com, sem mais delongas, né? É. Quando o Breno paga ali, ele paga pra acertar. Que nunca é um plano bom. Muito bem. O jogo prossegue por aqui. Agora com 28 jogadores. Blind 6 mil, 12 mil. 44 minutos para o término deste nível de blind. E Luiz Paulo deve vir com esse asvalete, né? Ele que não joga muito as mãos. Vamos lá. Tá aí na miúda com seus tex de 400 mil. Tá tranquilo. Queremos ver o Luiz. Vamos ver. Fez 25? 25 mil. Paulo Vindelfode. Claudião também. Tubarão também. O Breno com 10 e 4. Não deve pagar. Acredito que o Marlon vai defender ele com o Rei Valete. Tá dominado. A gente aqui sabe. Mas deve defender o que ele faz. Temos um flop então para os dois jogadores. Flops são as três primeiras cartas. Essas cartas comunitárias. Acertou o Rei. O Marlon. Acertou o Rei. O Marlon aí. Mas ele é o primeiro a falar, né? O normal é sair dentro do mês. É o que ele faz. O Luiz Paulo precisa da dama para seguir aí. E dobra o Rei. O Rei. Agora fica complicado, né? O jogador é o primeiro a falar. Deu o mês. Agora dobra. Ele vai fazer o quê, né? Vai apostar. Vamos ver. Talvez já assuste aí. Mas parece que já está pagando já. Borde dobrado. O jogador às vezes paga com esse high. Mas às vezes também pode estar entrando aí numa mão complicada. Uma Seara complicada, né? River. Um oito, um oito não tão assustador assim. A chance de sequência não é grande. A trinca vai se bem tranquila aí. Onde esse jogador pagaria? Será que um ace e high? Um jogador que mal jogou. É, tem que achar que o jogador está apostando aí forte, turn em river, sem nada, né? Porque aí tudo bem. Aí você vai falar, o sete não transforma em blefe. O oito não transforma em blefe. Não, mas... Difícil. Deu raise. Deu raise. Tomou o call e tem que mostrar. Aí para fazer foldar é bem difícil, né? O dez é difícil de fazer foldar. O rei é impossível, né? E o tamanho ali parece que não foi alto. Não, não, não. Acho que o Luiz Paulo também não caprichou nessa. Acontece, acontece, acontece. Muitas vezes, muitas vezes o jogador não capricha mesmo. É, o jogador acha ali que o jogador está no big band, não deve ter nada, tem dobra na mesa. Ele fala, ah, meu, esse high pode ser bom, mas se não, vou fazer largar o terceiro. Se ele acha que esse high pode ser bom, pode dar call só, né? É, exatamente. Tem isso também, né? Vou fazer o jogador largar um par baixo. É, o par baixo não apostava aí, né? Mas enfim, é uma discussão mais de meta também, né? Olha que maravilha. Segue o jogo. Por aqui, não. Não é o caso, né? De seis e dez, né? Mas de ais aí, sim. Sim. O Marlon que acabou de puxar a mão com a trinca de rei, agora dá o raise ali com o par de ais. Rei. E olha só o Luiz Paulo. Alô você, Luiz Paulo. Também com o par de ais. Vai dar confusão isso aí, né? Tudo para dividir o pote, né? É, o Paulo Gini tem uma mão boa do small, mas se eles subirem demais, aí ele vai sair da mão. Vai conseguir economizar aí com o rei de uma naipada. É verdade, dou fé. E o Luiz Paulo ali pensando, contando ficha por ficha, o quanto vai aumentar. A gente sabe já aqui que eles vão acabar de alunir e vai empatar a mão, né? Provavelmente. É o que deve acontecer. Exato. Mas ele vai ali devagarzinho, contando. Devagarinho, devagarinho. 29 mil. É o raise do Marlon. O Marlon também já está olhando ele falando, ele vai aumentar, eu vou dar outra aqui. Tudo isso para eles virarem as águas cada um e a gente torcer para alguém ganhar no flush, né? Exatamente. O problema é para ter uma suadeirazinha, né? Até o River, né? Todo mundo com uma preocupação ali, né? É, o raise forte, o Paulo Gini já abandona ali o seu reidão. O Claudião também vai abandonar o seu valete 2. E chance aí do Marlon voltar mais um raise. Vamos só ver se ele faz isso rápido ou você vai pensar. E o Gini já sai contando o que ele tinha ali, né? É. O raise foi por 89 mil e vai ficar pensando ali o Marlon. Ah, quer ser imprevisível aí, bota tudo na tela. Deu o all-in. E call instantâneo. All-in call. Vai ter suadeira, pelo menos? Não sei, né? Não lembro, vamos ver. Duas cards de algum naipe no flop, né? Pelo menos, né? Só para ter alguma coisinha, né? Não peço nem três. Aí já seria demais. É, vamos lá. Tudo na tela, as águas contra as águas. É isso mesmo que você está vendo. Olha lá. Olha lá, duas espadas. Ele já deu a suadeira. Configurado uma respiração mais curta, né? Ou não faz isso comigo, né? Se vier mais uma de espada aí. Olha só. Aê, Brasil! Olha, Brasil! Como pode, né? Como é incrível esse jogo que a gente chama de pôquer texano sem limites. É incrível, é incrível. Será? Não. Não. Foi só para dar realmente aquela dor na barriga. A gente sabe que vai empatar, sabe. Mas se você tem uma suadeiradinha, é sempre legal, né, Juju? Olha, temos ali o relógio parado. Parou o relógio, hein? Parou o relógio. É... Redroll, será? No meu programa Piores da Semana, essa semana eu exibio. É, acho que é um redroll. Então a gente vai para o primeiro intervalo. Lembrando que acontece nessa quinta-feira, para você que é aqui de São Paulo, a primeira etapa do Unique Poker Lounge. É isso aí. São cinco etapas desse ano, valendo um Rolex. Igual aconteceu ano passado, a gente mostrou aqui no Poker Night. O bain de mil reais. Mais informações aí. Vocês procuram o Unique Poker Lounge. A gente volta já. Ganha uma viagem para dois, para Las Vegas, de graça agora. Somente no PokerStars.net Piores da Semana 2018 começando. O pessoal fica com preguiça de dar o in. Aí acontece a Bad B, depois vai reclamar para quem? Para quem que vai reclamar? Eu sou obrigado a falar. Por que que não vai ao in? Ele vai tudo na tela. Olha o Mula. Esse é o tal do Mula, né? Mãe de Ná. Meu Deus do céu. Eu sou qualidade. Eu sou compromisso. Eu sou criação. Eu sou informação. Eu sou dedicação. Leva tempo para se construir um site de informação com credibilidade. Eu sou confiança. Eu sou grandes eventos. Eu sou all-in. Eu sou clubes do Brasil. Eu sou pôquer. Nós aqui trabalhamos diariamente para entregar mais qualidade para você. Eu sou tudo na tela. Eu sou conhecimento. Eu sou comunicação. Eu sou adrenalina. Eu sou notícia. São 12 anos fazendo conteúdo de qualidade e credibilidade em prol do pôquer brasileiro. É uma honra ser superpôquer. Eu sou determinação. Eu sou animação. Eu sou alegria. Eu sou garra. Eu tenho orgulho de ser superpôquer. O nosso grupo sempre esteve comprometido e fez parte da história do pôquer no Brasil. Eu sou superpôquer. Pôquer Night. Oferecimento. PokerStars.net. Nós somos pôquer. Estamos de volta. Campeonato Paulista de Rolta em última etapa da temporada de 2017. Passando aqui no canal de todos os esportes. Você acompanhando com a gente. Mesa nova. 27 jogadores. Tem aí Lulu Elipa, Fernando Grou. Cláudio Batista, Cadu Campeon. Grandos nomes aí. Também Matias Duran. Vamos acompanhar aí todas as suas emoções. E é mesa nova, hein, Juju? É, mesa nova. Melhorou, assim. Digo assim, pelo menos. Mais nomes conhecidos e uma mesa cheia, né? Porque agora, claro, temos nove jogadores. A mesa estava ficando mais curta com as eliminações. Vai ter mais ação aí com mais gente na mesa. E vieram também jogadores com bons stacks. A gente vê o Claudião que foi ali para o meio da mesa. O Paulo Gini veio para cá para o começo e entrou gente nova ali. Você vê o Badaui, o Grou, o Elipa, como você falou. O Cadu. Olha lá do Cadu, um jogador aí que parece que vai dar raise. É o Danilo. Tem um stack bom ali. O Danilo de 700 mil. E o Cadu, um stack de 1,200. Então, quer dizer, uma mesa boa que vieram mais jogadores com fichas para cá. São stacks bons aí desses jogadores. Três mesas de nove jogadores. Três mesas de nove jogadores. Você acompanha no CPH. Vamos à ação com o Paulo Gini e o Danilo Dantas aqui. Olha só. É, o Paulo Gini deu call com o Dami 10 de Ouros. Está no Small Blind. Ele não gosta muito de jogar do Small Blind, mas ele veio e deu esse call aí. E o Matias deu o fold ali do Big. Olha só. Dama 4 e 5. Acerta o topo péreo. O Paulo Gini deve sair dentro da mesa. É o que ele faz. E o Danilo vai apostar. Ele vai pagar. É o que ocorre. 25 mil e aposta. Uma ficha rosa. Agora dobra o 5. Dois pares aí para o Paulo Gini. Dá a mesa de novo. E o Danilo vai de novo apostar. Mostrando aí. Chegou na mesa agora. Mostrando que atira aí sem parar. E o Paulo vai pagar de novo. Não para de dar tiro. Olha só. É complicado. 35 parece. Não sei. Vamos ver. Aposta baixa também. 40 mil foi. Vamos ao River então. Só o A salva o Danilo aí. Vem um rei. Talvez assuste o Paulo. Será esse rei? Mesa e mesa. Desistiu ali o Danilo. Falou. O cara. Alguma coisa tem, né? O Paulo Gini mostra. Seu Danilo. 10. O Danilo dá muck. Que a gente fala que nem mostra as cartas. Nem mostra. O jogo prossegue por aqui. E você. Qual foi o CPH que você foi mais longe? Foi o primeiro CPH que eu joguei. Primeiro CPH. Em 94. Acho que foi em 95, né? Eu fiquei em terceiro lugar. Olha só, hein? Que fortaleza. Foi uma etapa em São Paulo. Na casa do Fábio Cunha na época. Grande amigo, né? Temos. Ali tinha Brás, o Belo, o Fábio Cunha, o Felipe, Billy, Bolsonaro, que também chegou na final. Grande Billy. Um abraço pro Billy Bolsonaro lá em Sorocaba. Isso aí. Olha só, temos aí par de oito pro Cadu dando o rei e vai encontrar o Matias Duran ali com o par de rei. O Paulo Gini pagou com 4,5 naipado ali do cantor. Acredito que o Matias vai dar outra, né? Porque senão ele vai deixar muita gente entrar na mão. Vamos ver. E você, onde chegou mais longe? No CPH Main Event, acho que foi um bolha numa etapa aí, 2012, a última que eu joguei. No Main Event nunca foi, mas eu fiz o mesmo final no Omar em 2005, em São Vicente. Essa foi a que eu fui mais longe. Olha só, Matias Duran com par de rei, hein? Era no limite, Omar. Olha só que maravilha como era. Eu lembro, eu lembro. Eu joguei algumas vezes, sim. É, você é muito mais especialista em Omar do que eu. No limite, Omar. Era uma loucura. Uma loucura, uma loucura. O Reise veio de 100 mil redondo. Sem conto. Tribeste do Matias Duran para cima do Cadu campeão. É, o Matias não tem muitas fichas, tem só umas 250 para trás. Se o Cadu resolver aí, ele já sabe que vai ser homem, né? Eu acho que ele pode acabar largando esse par de oito. É, o Matias é aluno do Vini Marques, do meu irmão. Muito bom jogador. Talvez nessa mão, quando eu faço 100 mil, talvez eu dê uma... Mostra que eu estou muito forte na mão, né? Então talvez eu adotasse um caminho diferente, mas... É ruim porque ele reabre a ação para o Cadu também, né? Sim. E quando ele dá só call, ele pode trazer o Small e o Big Blind para o meu irmão. E é muito ruim, gente. Além de trazer o Paulo Gini e o Small e o Big ele pode trazer. Exatamente. Além do Paulo Gini também, né? Não, realmente só pagar não dava. Precisa só ver se o Reise poderia ser menor. Mas acho que ele também não queria, né? Porque ele fala assim, se eu dou um Reise menor e um pagar, o outro vai pagar. Exato, exato. Então é complicada essa situação porque teve o Paulo Gini no meio ali e tinha o Small e o Big ainda. Eu não sei se eu vou dizer que eu daria um Reise muito diferente, não. Acredito que ninguém pague, porque... Pelo menos pelo que eu lembro, eu não conhecia muito o jogo dele, mas era um jogo mais sólido, me parecia. Pelo menos numa mesa cheia que acabou de se formar, ele não ia dar um Reise forte assim, com menos que par de oito. É isso que eu acho. Por isso que eu acho que o Cadu poderia foldar essa mão. Ele está perguntando quanto tem o Gini ali. O Paulo Gini tem quase 600 mil. E ele dá fold mesmo. E o Paulo Gini também deve dar fold. O Cabuque espantou mesmo. Ele que tem um Homer ali, proteção de carta, e um Handspinner ali, enquanto dá o Reise. Para curar a ansiedade, né? E você tem um Handspinner também? Eu tenho um Handspinner, também tenho um Cubo, Fidget Cube, mas como previsto, né? De uma moda que durou poucos meses. É, uma moda que passou, né? Como foi Tamagot em 98, né? Verdade. Mas eu acho que o Handspinner durou menos ainda. Durou menos, durou menos. O Tamagot durou um pouquinho mais. Porque as coisas eram menos descartáveis na ocasião, né? E mais sobre o assunto também não falo. Segue o jogo e o Matias durou para o showpot. É, espantou, mas era uma situação complicada ali também, viu? Se ele não carrega muito ali no Reise, pode acabar ficando uma mão aí multi-way, que a gente fala. Pode ficar um negócio, o bagulho pode ficar doido. Vamos para a próxima mão. Volta para ele ali, Matias Durando. Largou o Valente 9 no Ipadinho, e o Elipa do 9 e 8 no Ipadinho. O pessoal não está querendo o jogo, hein? Pois é, rapaz. Ah, o Elipa vai jogar. Vem, Lulu. Eu já jogaria ali na mão do Matias Durando. É. Faz 20 mil. Acho que o menino é 24, né? Ele fez 25. 25 contos de Reis. E Cláudio Batista está no big ali. Com a mão que ninguém gosta de largar, né? É, Valente 10. Não são cartas do mesmo naipe, mas sempre uma mãozinha curiosa, né? Para um Mini Reis. Justamente. O Mini Reis, literal, seria 12 mil, foi 13, né? E acertou 10 já. É o primeiro a falar. O Claudião deu mesa, acredita? É, mas é inteligente, né? Não tem por que sair apostando. Mas vai pagar. Aí veio 20 mil. Tem o que pagar. É, não tem motivos para não pagar. Tem o segundo par da mesa aí. Vamos ver se continua apostando o Lulu. Praticamente não tem chance aí nessa mão, hein? É uma flop horrível para ele. É um 2 que também não continua mudando nada aí. É, o Lulu acertar a sua mão ali de sequência passava pelo Cláudio Batista fazer o segundo par ali, né? Você viu como dava complicado. Agora não dá mais. É, ele vai apostar, hein, Lulu? Só no grito, só no grito. É, um jogador tight até. Muitas vezes o Lulu é lipo. A gente já viu ele aqui no Paulista na mesa da TV várias vezes. Muitas vezes ele joga bem tight. Dessa vez está pensando em blefar. E coloca a ficha ali. Vai começar a apertar ali. Porque ele não tem muito mais ficha, né? Tem agora só 220 para trás. Não pode que já tenha 180. Então o Claudio tem que pensar. Será que esse cara tem o rei mesmo? Até quando? Será que eu vou comprometer mais 300 mil aqui nessa mão? Porque o jogador está apostando e só tem mais 200 para trás? É isso que tem que pensar. Talvez largar aí o Claudião. Não seria nada estranho dele dar fold. Pela quantidade e a ação do Lulu, que é um jogador duro. Duríssimo. 65 mil. Claro, o Lulu pode ter o rei, né? Exatamente. É isso que o Claudião está pensando. E por isso que ele está pensando tanto, né? Porque ele poderia pagar aí 65 tranquilamente. O problema é quanto mais tem o Lulu ali para ali. E se você já está com medo do rei, já larga já. Não tem por que continuar na mão, né? É o que ele faz. Olha aí, Lulu. Fold que acho que eu faria igual, viu? É, difícil pagar ali e vir mais uma bomba, né? É, não tem posição ali. Foi defender o Lulu ali para não o jogador. O jogador brincando. Mostra a carta, mostra a carta. Depois você vê na TV ali. Isso, vê na TV que é melhor. Bem melhor. E o stack do Claudião é um pouco obsceno, né? No momento, né? O formato ali é um T. Exatamente. Um T grande, né? É. Tá certo. Ele é o primeiro a falar ali do Under the Gun. Deu Fold com 8 e 4. Danilo também. Cadu tem um Valet 2 na iPad. Marco Antônio. Também deu Fold. Marco Antônio que é o nosso short tag aqui, né? Paulo Gini tem Rei 9. Acredito que ele vai dar raise aí nessa mão. Já deu raise ali para 28, parece. E o Matias tem o Dami Valet na iPad. Tá pensando. Ainda não pegou o Handspinner. Ainda não pegou o seu Handspinner. É, se ele pagar o aumentar, ele pega o Handspinner, né? Ele vai pegar e aquilo que vai... Pagou. Veio pro call, veio pro call. E já pegou o Handspinner. Olha lá. E spinou, né? Spinou. Não só pegou o Handspinner, como spinou também. Olha, ninguém tem nada muito ali. O Grohl, talvez um Dami 8 na iPad ali do Small. O Badalui no Big ali 4 e 2. O Grohl resolve dar fold ali, realmente, porque do Small é complicado jogar. O Badalui vai largar também. 9 e Rei, então, do Gini contra o Dami Valet do Matias Duran e o seu Handspinner. O que você acha ali que dá mais força a ele? O Handspinner ou o Homer Simpson? Eu acho que o Homer Simpson, né? Protege as fichas ali. Exatamente pela questão de o Homer Simpson ser gordo e eu também ser gordo. Então, apoiar. Você se identifica. Exatamente. Exatamente por isso. 38 mil aposta de Gini e aí Matias Duran não teve como, parou o Handspinner. É, não acertou nenhuma de espada e nada ali, né? Normal pagar e normal foldar. Enfim, discussão para mais de metro, né? É isso aí. E lembrando o pessoal de casa, Vitão, só que tem aqui o 100K garantido, que é o circuito da Baixada Santista de Pucar acontece a partir desse dia 21 já. Então, essa semana inteira, dia 21, 22, 23, 24, você pode jogar a torneio classificatória. Com informações aí na tela, você entra no Mibilisca aí para saber mais sobre o torneio. Um abraço. Um abraço. Estaremos lá cobrindo esse torneio aí do pessoal lá de Santos.